A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus, amado irmão, amado irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos hoje, mais uma vez aí, Bem Casados, mas esse Bem Casados, tema especial, que é o Bem Casados Biblicamente. Você que está chegando agora e de repente está vendo isso pela primeira vez, a gente já está aqui numa sequência dos primeiros programas, onde a gente entra agora uma vez por mês, com o Bem Casados Biblicamente, trazendo um convidado especial. Não necessariamente vai ser um casal, mas vai vir um pastor, vai vir um professor, vai vir um psicólogo, alguém especialista numa área, um médico, qualquer pessoa que possa dar, inclusive, um tema especial para o nosso programa, mas de maneira bíblica. Por isso, tenha a mente bíblica no seu casamento. É isso que a gente vai falar. Não é isso, Michele? Por isso, como a gente sempre se apresenta, mesmo sendo Bem Casados Biblicamente, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos ao nosso Bem Casados Biblicamente. Biblicamente, e por isso você precisa basear a sua vida e o seu casamento na Palavra de Deus. E o tema hoje começa quente! E a gente está aqui com o nosso evangelista sensacional, Júlio Meirelles, querido amigo, que vai trazer essa temática justamente sobre a pornografia e a sexualidade. A sexualidade do casamento, mas que muitas vezes é infectado por esse mal que a própria Palavra de Deus trata. E a gente não vai fazer devocional, mas a gente deixa um texto que norteia aqui a nossa vida, principalmente esse que é clássico. Você pode abrir aí, Efésios 5, versículo 3. Esse é o texto norteador, porque Efésios 5, inclusive, é o texto áureo do Novo Testamento, que fala justamente sobre a vida e o lar cristão, marido e mulher. Vamos lá! Efésios 5, 3 diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos, ou seja, aqueles que são separados pelo Senhor e para o Senhor. Júlio Meirelles, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite de estar com a gente aqui hoje à noite. Na verdade, é sensacional estar com vocês, né? É muito bom estar aqui com vocês e eu sou muito grato pelo convite para a gente poder falar para a audiência de vocês sobre esse tema importantíssimo, né? Bom demais! Então, a gente consegue perceber, Júlio, que a Bíblia tem a resposta para tudo e ela trata de assuntos que, na verdade, já vês desde a Antiguidade. No Antigo Testamento, inclusive, isso aparece. Acontece, por exemplo, lá a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades, inclusive, altamente contaminadas com todo tipo de imoralidade sexual. A gente consegue ver isso claramente no Antigo Testamento. E o Novo Testamento também não é diferente. Quando utiliza aqui no original grego, essas duas palavrinhas que dão aí o sentido imoralidade sexual do versículo 3, ela é uma palavra só no original grego, que é porneia, que dá justamente a origem para a palavra pornografia e aí todas as outras coisas que são inerentes a esse mundo que, infelizmente, é o mundo das trevas, o mundo do pecado. Então, a gente pode começar trabalhando aí justamente a temática de hoje. A pornografia, Júnior, é o mal do século? É o mal do século. Existem pesquisas que indicam que os sites, entre os 15 sites mais acessados no mundo, três desses 15 sites são sites pornográficos. Olha só. E esses sites pornográficos, eles só perdem para aplicativos que são extremamente essenciais para nós. Então, por exemplo, o Google, que é um mecanismo de pesquisa que muitas vezes é utilizado para acessar esse tipo de conteúdo. O WhatsApp, que nós usamos ali, está na palma da nossa mão o tempo todo. Facebook, Instagram e aí vem esses sites pornográficos aí listados com cerca de 3 bilhões e meio de visitas por mês. Olha só. E que, como você citou aí, até mesmo esses outros aplicativos que podem ser usados para o bem, eles, inclusive, podem ser infectados pela pornografia. Como você falou aí, WhatsApp. E aí no WhatsApp, inclusive, pode ter ali grupos e mensagens que vão ficar focados, inclusive, só nesse assunto. É isso. É. Muitas vezes também é comum acontecer, né? Eu, sinceramente, acho que eu sou um cara meio fechado. As pessoas olham para mim e falam assim, eu não vou mandar esse tipo de conteúdo para o Júnior, não. Mas é comum isso acontecer no privado, um amigo mandar para o outro um conteúdo. E isso acaba sendo disseminado, né? Por muitos lugares. O próprio Instagram, hoje mesmo, a lupinha dele, eu tenho feito um propósito com Deus de não clicar na lupinha do Instagram. Que é a lupa de pesquisa, né? Na hora que você clica ali, você vai no explorar. E o explorar, ele apresenta uma gama de conteúdos que podem acabar te induzindo para conteúdos mais pesados, né? Que, inclusive, o algoritmo, ele vai trabalhar a esse favor, né? De te apresentar várias opções para que você possa clicar em uma delas. Exato. E aí não tem jeito, né? A imoralidade sexual, que muitas vezes não é uma pornografia explícita, propriamente dita, ela pode se expressar de alguma maneira que te... seja, pelo menos, a porta de entrada. Exato, exato. Uma estratégia que eu adotei, uma confissão minha aqui, que eu adotei para essa questão é a seguinte, a questão da sexualidade, quem você é no perfil do Instagram, ela é uma questão que ela é privada. Você só expõe o sexo, se eu sou homem ou mulher, se você quiser. Eu coloquei lá no meu perfil do namoro com propósito, que é mulher, porque é o perfil que eu utilizo. Então, para poder influenciar. Se eu, de alguma forma, o algoritmo for tentar mandar alguma coisa, ele vai mandar conteúdo de homem, é uma coisa que está totalmente fora do meu interesse. Mas a grande questão foi exatamente o que você falou. O algoritmo, ele identifica que você é homem, e entendendo que você é homem, ele dispara conteúdo para você. De todos os tipos. De todos os tipos. Mas, como homem, ele sabe que hoje o homem tende a visitar mais esse tipo de conteúdo, a se atrair e permanecer mais tempo na tela. Como o meu perfil, ele não trata de uma pessoa, ele trata de um projeto, eu fui lá e coloquei que é um perfil de uma mulher, para evitar receber o bombardeio. O Tim Chess, ele fala isso de forma muito interessante, que é como se fosse... Nós vivemos num mundo tão sensualizado, tão sexualizado, que é como uma pessoa que tem dificuldade com bebida alcoólica, e onde ela vai, ela recebe um brinde de bebida alcoólica. Tem sempre ali uma demonstração para ela provar. Exato. É igual andar em corredor de mercado e tem sempre alguém oferecendo um petisco para você ali. Exatamente. E por você ser homem, o Instagram saber, as redes sociais, aliás, entenderem que o homem tem facilidade para ter tempo, ter tempo de tela para esse tipo de coisa, ele oferece os banquetes, os seus menus, os seus cardápios infinitos de conteúdo. Agora, vou aproveitar o gancho que você falou aí sobre a questão do homem ter mais essa volúpia de acesso a essas coisas, essa facilidade que ele encontra, o tempo, seja lá o que for. Mas isso, para você, isso está dando uma equilibrada entre homem e mulher? Tem mais mulher acessando conteúdo pornográfico ou não? O homem continua sendo isolado, disparado? Importante essa pergunta. Até usei essa questão do homem, porque é um homem falando desse assunto aqui agora. Claro. Mas a gente precisa trabalhar muito esse assunto na questão da mulher também acessando o conteúdo pornográfico, porque é uma realidade. É uma realidade. E o grande problema é justamente essa fala que até sem perceber eu acabei colocando e você está trazendo muito bem para a gente essa questão da discussão se é um problema só do homem. Porque quando você fala que é o homem, que é um problema do homem, você dificulta a mulher de procurar ajuda. Imagine para uma mulher ter que confessar uma dificuldade num problema que é tipicamente visto como um problema do homem, né? Porque, querendo ou não, a mulher ficou tipificada na pornografia como objeto de uso. Ela é usada pela pornografia. E aí, muitas vezes, não se nota que ela pode entrar nesse vício também. Na própria imoralidade sexual. E pesquisas nesses sites, né? Um site do Senado agora, recentemente, publicou uma pesquisa que indica que 33% das visitas nos sites pornográficos são de mulheres. Olha aí. É uma questão expressiva. Nós estamos falando de 3 bilhões e meios de pessoas que acessam. Claro. 33% são mulheres. É muita coisa. É muita coisa. E é uma coisa que, na verdade, só tem a tendência a crescer por causa dessa facilidade aqui do acesso na palma da mão. E aí, Michele? Vamos continuar a nossa pauta aí? Vamos continuar. Diga aí. E a gente sabe, né, que a pornografia é um pecado. E a gente não difere pecadinho, pecadão. A pornografia é tão pecado quanto o adultério. quanto o sexo antes do casamento. E como a gente consegue fazer na prática para travar esse pecado. Quem já está praticando, né? Esse conceito aí. Exato. É importante. Essa questão é muito importante ficar bem claro. Ela é um pecado. A pornografia, de fato, é pecado. E a tendência do nosso coração é, de alguma forma, pensar assim. É um pecado menor do que o ato, propriamente dito. Estou violando a mim mesmo, né? Nessa questão. Mas ela é um pecado, tanto quanto você acabou de dizer, um pecado tanto quanto o adultério, quanto a fornicação. Ela é um pecado. Ela é um pecado de homens. Ela é um pecado de mulheres. Ela é um pecado... Inclusive, hoje, existem dados que indicam que é um pecado de crianças. Estão sendo inseridas cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Apresentados à pornografia. É. Cada vez mais cedo. Eu atendi, há um tempo atrás, há cerca de sete anos atrás, uma menina que se tornou vítima da pornografia por causa do pecado sexual do pai. Então, essa menina, ela tinha cerca de nove anos na época. Ela cessou a pornografia a partir do laptop do pai que ficou aberto. Então, o pai trabalhava no escritório dentro de casa. E ele saiu para poder fazer alguma coisa. Deixou o laptop aberto. Deixou as páginas abertas. Essa menina entrou dentro do escritório e ela navegou por tudo aquilo que o pai dela via. E aí, ela passou a fazer esse caminho. Todas as vezes que o pai saía, ela entrava para poder ver o conteúdo que o pai via até que ela descobriu que ela poderia navegar pelo histórico do pai. Nossa. E ela começou a ver esse conteúdo. E o pai tinha um apetite. Um vício, né? Um vício por mulheres tendo relações com outras mulheres. Olha só. E essa menina foi vendo aquilo e aquilo foi... Absorvendo. É. Foi moldando... Entrando nela. os apetites sexuais dela, os interesses sexuais dela, ao ponto dela me procurar pedindo ajuda porque ela não conseguia olhar de maneira pura para a irmã dela. Olha só. Que todas as vezes que ela encostava na irmã, ainda que não fossem toques sexuais, ela sentia que não era puro. Entende? Entendi. Olha como o pecado do pai é transferido. Como que uma coisa maligna pode destruir uma família, né? E nós precisamos frisar muito isso, tá? É um pecado de homem, é um pecado das mulheres, é um pecado hoje que está afetando as crianças, que está afetando os adolescentes, que está afetando os adultos, os jovens, os adultos. Exato. Agora, outra coisa que é muito difícil, tanto quanto é difícil para a mulher ela se abrir, procurar ajuda, os idosos também. Também. Porque chega uma fase da vida, da experiência, da maturidade... É porque hoje está todo mundo com livre acesso a isso aqui, né? Exatamente. Todo mundo tem acesso a um tablet, os idosos também estão cada vez mais acessando, então... É, porque inclusive no livro do J.B. Carvalho, A Jornada de Meninos a Homens, que é um livro muito interessante, a gente está trabalhando esse livro com a OPH aqui na programação Homens de Valor. Ele fala que a introdução da pornografia, principalmente pela revista Playboy, foi o que inaugurou tipo de porteira aberta ao livre acesso, mas com uma cara de algo que seria luxuoso e adequado. O homem, ele poderia se tornar um Playboy, ele ter um iate, ter uma Ferrari e ter a mulher como objeto. Isso é muito interessante. E aí eu sou de uma época, justamente nessa década de 80, em que a pornografia, ela não era tão fácil de ser acessada como é hoje. Primeiro porque as revistas eram só para maiores de 18 anos. Ficavam numa banca, ficavam numa banca, você tinha que ir lá se expor e comprar. Se expor e comprar, então todo mundo vendo ou então você pedia para um maior de idade comprar. Mas uma cena que me marcou, lá na Ilha do Governador tinha uma locadora muito famosa, não sei se a Michelle vai lembrar, que o nome da locadora era Vídeo Morte, do lado do Estrada do Galeão, 2,500 ali, ela era bem famosa, aquela locadora. Não era da minha época. que a gente era vizinho e não sabia, a nossa história era vizinho e não sabia. Mas o que me impactou uma vez foi que eu fui com meus irmãos naquela locadora e aí também esse acesso era difícil porque a locadora ela colocava as fitas pornográficas num canto mais escuso assim para que a pessoa tivesse um pouco de entre aspas privacidade. Só que você via quem entrava naquele canto. E você tinha que ir lá na frente da pessoa que está alugando deixar a sua identidade e entregar as fitas para alugar para a pessoa poder registrar e tudo mais. E o que me impactou foi uma mulher com um barrigão grávida e umas 3, 4 fitas para talvez um final de semana. E aquilo me impactou tanto que depois eu fiquei imaginando o porquê. Por que que uma mulher grávida precisou ir numa locadora para pegar aquelas fitas e levar para casa? Eu queria trabalhar isso com você. Justamente naquela época era um tipo de acesso mas já havia uma imoralidade tal que talvez até para sustentar a sexualidade na sua gravidez e segurar o seu marido a mulher se submeter a coisas tão de baixo nível. O que você acha disso? Essa questão do alcance da pornografia que a gente tinha falado no início ela está se dando justamente por causa dessa facilidade hoje do acesso ao conteúdo. A gente, aliás quem acessava nessa época eu vou falar muitas vezes da gente porque eu estou falando de forma geral mas quem acessava esse tipo de conteúdo tinha que se expor muito para ter acesso a ele. Hoje nós podemos fazer isso no secreto pode ser feito do quarto pode ser feito no banheiro pode ser feito deitado na cama ao lado da esposa o cara pode ter acesso a isso e a questão do ver pornografia ela tem um sentido para o homem e ela tem outro sentido para a mulher. Você abordou muito bem essa questão de que possivelmente ela estaria pegando aquele conteúdo para levar para o marido a fim de manter de alguma forma uma sexualidade no casamento para que o marido não procurasse fora do casamento aquilo. Para a mulher a questão pornográfica existem pesquisas que indicam que ela dá mais valor ao enredo ao romance de alguma forma que é colocado em algumas coisas as questões no sentido de emoção do que no sentido de fato da sexualidade da coisa. É mais o erotismo a história erótica por trás daquilo do que de fato o ato sexual. Então tem essa diferença já o homem é a questão mesmo do ato sexual as questões físicas ali dentro. A prática em si a prática. Exatamente. E uma coisa que me impressiona é que eu já vi algumas pessoas falando justamente sobre a porta de entrada que se entra para a pornografia acho que foi o pastor Jack lá de Porto Alegre que fala homens fortes ele é uma figuraça mas ao mesmo tempo ele falando de coisas interessantes que a porta de entrada para a pornografia pode levar a coisas que são piores e que inclusive consideramos como crime como a pedofilia a própria prática da homossexualidade em si o cara começa com um tipo de acesso e aí aquilo já não mais o satisfaz vai escalonando é como se fosse droga como se fosse droga atuando justamente nos neurotransmissores precisa de uma droga mais pesada de alguma coisa que dê mais emoção e mais enfim é isso mesmo Júnior a pessoa pode por uma porta se afundar mais ainda um abismo chama outro abismo é o que a bíblia diz exatamente e uma coisa que o Chinchester trata com muita clareza no livro é justamente isso a pessoa ela começa com um pornô suave ela vai assistindo uma coisa mas a carne dela ela vai querendo coisas cada vez mais radicais então dali daquele pornô suave ela passa para uma coisa mais hardcore ela passa para ver uma relação sexual às vezes de uma mulher com um animal de um homem com um animal e ela começa a buscar cada vez mais um leque maior de conteúdo sexual para que ela possa ser suprida naquilo que começou leve será que a gente pode chamar isso de leve que é uma espécie de adultério ali começou ali uma coisa mais simples mas de repente a mente dela os desejos dela começam a crer coisas ainda mais destrutivas do que aquilo e o pastor Jack lá do sul que eu acompanho um pouquinho porque a gente morou em Porto Alegre e eu o conheci pessoalmente ele tem uma frase bem radical mas que eu tenho que concordar ele diz assim se os seus pais ou seja os avós dos seus filhos se o tio se um primo se você tem notícia se você tem ciência de que ele tem contato com a pornografia não deixe os seus filhos perto deles corretíssimo mesmo que sejam os seus pais os avós da criança o que você acha disso? tá correto tá correto acho que nós como pais nós precisamos ter muito cuidado com a exposição dos nossos filhos a outras pessoas mesmo que você não saiba que aquela pessoa acessa a pornografia nós estamos vivendo um mundo muito mal muito perverso em que as vezes você ouve de pessoas que se tornaram abusadores que você não imaginava que aquilo fosse possível e fora os casos clássicos de pais que abusam de filhos então assim se pais abusam de filhos imagina um amigo ou um tio muito mais fácil vamos dizer assim é muito perigoso é muito perigoso esse filme aí o som da liberdade que veio veio até pra mostrar isso na questão da pedofilia como é perigoso e como pode estar muito próximo lá em casa a gente tem uma forma de criar os nossos filhos que o único lugar fora de casa que os nossos filhos dormiram até hoje foi na casa das avós olha aí o único lugar a gente sempre fala com a Isabela coitou sobre o cuidado de não senta no colo evita esse tipo de coisa observa se não está te tocando indevidamente coloca limites a gente sempre trabalha isso bem com os meninos porque a gente está vivendo num mundo sexualizado sexualizado e mal nós não conseguimos eu não consigo olhar pra você você não consegue eu não consigo olhar pra você e você olhar pra mim e as vezes a gente pensa cara é um pastor é um casal e não tem como eu olhar pra você e falar acessa a pornografia ou não acessa tem uma vida sexual santa ou não tem você não consegue identificar isso pelo rosto pelo rosto pela aparência e muitas vezes as pessoas que no oculto praticam essas coisas elas tendem a valorizar um aspecto de santidade de pureza externa muito grande entendi muito bom isso então fica aí já uma dica pra você que está em casa seus filhos são presentes do Senhor Salmo 127 vai dizer isso por isso eles como joias devem ser guardados no devido lugar e não expostos pra quem pode machucá-los e arranhá-los e aí causar um trauma muito grande por isso que sinceramente Júlio eu não sou a favor também dos nossos filhos dormir na casa de pessoas às vezes muitas vezes até mesmo que sejam irmãos mas eu acho que vale muito mais você correr o risco da incerteza e não mandar do que você simplesmente pela inocência está mandando seu filho pro meio de lobos é uma coisa perigosa perigosa porque marca a identidade de uma criança nós podemos ver pesquisas que indicam que muitas das mulheres que hoje são atrizes pornô elas foram abusadas sexualmente na sua infância e se a gente pudesse falar uma coisa importante aqui pros pais que estão nos assistindo é que falta validação dos pais nos filhos falta colo de pai pra uma filha colo de pai pra um filho falta eles demonstrarem afeto amor pra que os filhos eles não busquem essa validação em outras pessoas eu vejo algumas relações de moças meninas muito novas que você percebe que os pais estão distantes e elas aceitam o colo de qualquer um olha só é a sobrinha que senta no colo do tio ali porque está sentindo falta disso a ausência paterna pode levar essa menina a transferir pra outra figura e de forma muito inocente de forma inocente e ela pode ser violada sexualmente sem ela perceber porque nós estamos falando desse mundo pornificado desse mundo caído que nós estamos vivendo e ela está no colo do tio sangue do sangue mas por causa da ausência do senso de validação de identidade de se sentir amada de carinho ela sente aconchego nesse tio que é irmão do pai que é irmão da mãe sim, o carinho paterno que são muito parecidos são muito parecidos que ela jamais imaginaria que poderia abusar sexualmente ou ter intenções negativas seria um risco pra vida dela e aí Michelle na continuidade sim, na continuidade a gente falando aqui para casamentos a pornografia afeta o casamento e como que a gente pode abordar esse tema então assim a pornografia afetando os casamentos existem vários aspectos de como a pornografia afeta o casamento ela quebra o vínculo ela é um adultério a confiança quebrou exato a pornografia é uma forma de adultério e um adultério que muitas vezes o cônjuge está cometendo ele está tendo uma relação sexual com a esposa e ao mesmo tempo é um adultério aquela relação sexual que ele tem com a esposa porque ele tem relação sexual com o corpo da esposa mas a mente dele está pensando em todo aquele conteúdo que ele pesquisa que ele acabou de visualizar que ele acabou de visualizar então vamos pensar aqui algumas coisas que poderiam afetar o casamento primeiro a questão espiritual isso traz um impacto espiritual para a vida da profundidade que é o casal uma só carne e essa quebra esse rachar do relacionamento então espiritualmente o casamento fica vulnerável nesse caso você usou a palavra que eu ia falar agora como você se costuma falar é estar vulnerável para o outro eu estou vulnerável para você você para mim nós sendo a gente sendo uma só carne quando racha isso que para mim Júnior é a nudez do Éden quando diz lá em Gênesis que homem e mulher não se vergonhavam porque estavam nus eu até falei isso numa pregação recente não é que Deus embaçou os olhos do homem e da mulher e eles não se viam nus mas é que a nudez não causava nenhum tipo de rompimento na vida deles por causa do não havia presença do pecado e aí mesmo nus eles estavam inocentemente vulneráveis um ao outro porque era uma entrega total quando há essa quebra você quebrou a confiança da vulnerabilidade você se entregar vulnerável ao outro que é a nudez para o sexo em si da relação sexual lícita que é a nudez emocional eu me entrego totalmente a você e dessa nudez social ou seja todas as minhas dependências todas as minhas prioridades eu quero que sejam as suas prioridades então acho que essa nudez envolve tudo isso não só o ato sexual em si mas continuando como mais que afeta o casamento então eu diria essa questão espiritual eu também diria a questão do próprio desejo sexual que ele é modificado as pesquisas também indicam que homens que tendem a acessar pornografia mulheres que tendem a acessar pornografia elas perdem o desejo pelo real porque o próprio livro do Tim Chester aqui que nós vamos indicar no final eu tenho falado muito dele porque tem impactado eu tenho usado ele para atender algumas pessoas o Tim Chester ele vai abordar muito essa questão e há um trecho do livro que ele trata de que mulheres são como panelas de barro elas levam tempo para aquecer e os homens são como micro-ondas e essas relações distintas quando elas são submetidas a pornografia elas são modificadas se o homem ele já se esquenta facilmente como micro-ondas e a mulher ela tem essa dificuldade natural de precisar um pouco mais de estímulo para ela poder chegar lá quando a gente trata da pornografia a pornografia mostra que a mulher numa relação sexual pornográfica basta o homem olhar para ela ela já está estimulada ela já está pronta exatamente que vira um objeto uma mulher objeto uma mulher objeto e o sexo essa questão da perda do interesse pelo real em detrimento do virtual o sexo como feito na pornografia ele é impraticável na vida real não existe nada mais nada menos de que cenas que são feitas em etapas e parece que o camarada está ali ativo durante muito tempo durante horas ali na relação sexual mas não foi gravado em etapas aquele cara muitas vezes consumiu algum remédio que pudesse fazer com que ele se mantesse por muito tempo e aquilo que parece que a mulher está amando está gostando muitas vezes você vê por meio de pesquisas que indicam que na verdade aquelas mulheres precisam se drogar se alcoolizar para que elas consigam se submeter a tudo que a pornografia exige que elas se submetam e esse tipo de relação ele afeta o casamento de uma espécie de frustração porque o homem não encontra aquela coisa objetificada no seu leito e a própria mulher se decepciona para a maneira nem ele enquanto a sua performance que ele vai ver que ele não é como aquele cara ali e nem a mulher dele também como aquela ali realmente é o que você falou fica uma coisa irreal ele vai para poder tentar ter aquilo que o homem tem e ele não consegue e ele também não consegue satisfazer a esposa como as mulheres parecem satisfeitas depois eu vou tentar lembrar o nome aqui mas tem também um perfil de um cristão indiano que ele também venceu a pornografia e que ele traz uma pesquisa que inclusive a pornografia afeta o casamento com infertilidade por causa do consumo excessivo e justamente a baixa da redução no espermograma por exemplo por quê? porque é uma prática tão nociva que o homem acaba se tornando praticamente infértil e aí isso tem eu li essa pesquisa tem pouco tempo isso tem afetado casamentos inclusive com a infertilidade olha como é que é impressionante a questão da pornografia depois vou ver aqui se eu consigo lembrar o nome dele espiritualmente também nessa questão da interpretação inadequada do virtual pelo físico agora essa questão dessa pesquisa que faz todo sentido seria fisiológico todo sentido e essa questão da vulnerabilidade de forma geral porque a mulher ela olha para o homem e a mulher não é boba ela sente que o marido não está sendo fiel nessa área o homem olha para a mulher e ele também não é bobo ele sente que a esposa não está sendo fiel de repente os desejos mudaram as vontades mudaram o pensamento de experimentar novas coisas começou a surgir de onde tudo isso vem isso quebra o vínculo de confiança do casal também exatamente agora o sexo como bênção de Deus ele vem como bênção vamos falar sobre isso no segundo bloco segundo bloco porque graças a Deus tem minha esposa o tempo voa nem parece que já passou e a gente precisa chamar aí um intervalinho não sai daí IPP TV a sua TV missionária a Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência é a sua melhor escolha em cuidados geriátricos de serviços básicos aos mais complexos acompanhamento pós-operatório atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care aí voltamos aqui bem casados biblicamente e o tema de hoje é pornografia e sexualidade agora no segundo bloco a gente vai falar da sexualidade no casamento e aí Júnior Meirelles nosso convidado de hoje a gente já trabalhou amplamente aqui a questão da pornografia sei que 30 minutos não é muito mas acho que deu pra gente colocar bastante pontos aí que vão ajudar os casais deixar claro os malefícios da pornografia exato agora e o sexo porque eu já soube até de épocas aí e determinadas igrejas que as pessoas até tinham que fazer o sexo de uma maneira como se fosse algo horroroso terrível né não podiam se ver o sexo é uma bênção ou é pecado como é que é isso aí Júnior por favor o sexo é uma bênção existe uma mentalidade realmente que diz que o sexo é um pecado que Deus tolera no contexto do casamento mas não é verdade não é verdade não é verdade sexo é uma bênção é uma bênção é um presente de Deus para o homem e a mulher exatamente Deus criou o sexo para que o homem pudesse se multiplicar isso é muito claro biblicamente há uma ordem bíblica para que o homem e a mulher a partir da relação sexual eles se multipliquem mas a Bíblia também nos demonstra por exemplo em Cantares diversos textos que deixam muito claro que o sexo foi criado para o prazer do ser humano até porque se Deus não quisesse que a gente tivesse prazer no ato sexual ele teria criado a gente como amebas ameba não precisa de outro ser para se multiplicar ela vai se multiplicar por meio da automultiplicação ela vai se dividindo se dividindo e se multiplicando não há prazer não há desejo mas na questão sexual do homem até para multiplicar o prazer ele está presente ali é o único animal que encontra o sexo como uma forma de prazer exato que ele se encontra ali para inclusive para o seu benefício para a sua alegria para a sua sua completude não é algo simplesmente animalesco ou para reprodução mas é algo que traz um presente eu ouso dizer nessa conexão do sexo quando feito no leito cristão para a glória de Deus leito sem mácula ele é profundamente espiritual traz um regozijo assim que une mais Deus está presente está presente até nesse sentido pegando esse gancho você acredita que os casais cristãos são felizes ou podem ser felizes sexualmente? acredito que eles podem ser felizes a gente é claro que existem muitas histórias muitos casais por aí mas a verdade é que aquilo que chega para a gente de aconselhamento você na sua experiência de pastor aconselhando a gente sabe que os casais estão deixando a desejar nessa área então é justamente o que você acabou de citar quando o sexo é feito para a glória de Deus de uma forma pura o casal ele vai se sentir bem o homem vai se sentir bem a mulher vai se sentir bem o grande problema é que o sexo ele tem sido de certa forma negligenciado e feito de forma instintiva dentro do casamento é aquele momento chegou a hora do jogo vamos colocar o time em campo mas é só aquela partida que é muito rápida e só para cumprir uma tabela talvez o time entra em campo e não tem nem o aquecimento que é o maior problema aí o jogador contunde lá dentro um não satisfaz o outro um fica feliz e sai no zero a zero no zero a zero essa é a grande questão é a grande questão eu sou feliz sexualmente no meu casamento e eu acredito que minha esposa também é feliz sexualmente porque quando nós vamos para o ato sexual eu não vou buscando me satisfazer eu falo minha filha hoje eu vou fazer você feliz é isso que o homem precisa entender ele precisa ir para o ato sexual entendendo que ele não está praticando um pecado que é tolerado no contexto do casamento ele está praticando algo que Deus criou para a glória dele para a satisfação do ser humano mas que ele precisa encontrar satisfação em ver a esposa dele satisfeita claro e a esposa do mesmo jeito ela precisa entender eu vou me sentir satisfeita se eu ver o meu marido satisfeito agora Júnior nessa questão da felicidade sexual do casal é claro que muitas coisas vão jogar contra esse time que é o time do casal aí você vai ter os filhos que muitas vezes estão interferindo ali no horário da noite a famosa rotina a rotina do dia a dia o cansaço os estudos o trabalho quais dicas você dá nesses pontos que muitas vezes vão fazer com que o casal se jogue na cama e assim um olhe para o outro e praticamente quase que cita Paulo em Efésios 5 e assim esse é um grande mistério vamos dormir né um casamento hoje não um casamento é um grande mistério vamos dormir e como é que vence esse mistério que dicas você pode dar aí para a felicidade sexual do casal eu voltaria nisso que a gente acabou de falar porque quando o ato sexual ele é aquilo no fim da noite nós vamos fazer e não está sendo feito da maneira correta ele está sendo negligenciado não dá vontade de fazer realmente o cansaço vence a rotina vence agora quando você entende o seu propósito de satisfazer sua esposa ela entende o propósito dela de satisfazer o marido e isso é feito de forma natural dentro do relacionamento a gente fica ansioso para o filho dormir claro a gente fica ansioso para a noite chegar então tem umas estratégias exatamente bota o filho para dormir mais cedo né sim mas primeiro essa mentalidade de porque eu estou indo fazer sexo exato porque eu estou indo para a cama com o meu marido porque a minha esposa está indo para a cama comigo porque eu estou indo para a cama com a minha esposa é uma questão que precisa estar muito clara nessa questão você está conjugada entre os dois entre os dois isso está muito claro eu estou indo para fazê-la feliz ela está indo para me fazer feliz quando eu tenho isso muito claro mesmo que os filhos durmam tarde pastorzão mesmo que a rotina seja pesada marido e mulher eles se olham e eles entendem que ali a mulher não está indo simplesmente porque chegou a hora de fazer o marido não está indo simplesmente porque eles têm que fazer aquilo então eles vão celebrar um ato glorioso um ato prazeroso ao que Deus fez para que eles pudessem ser felizes aí eles podem começam a se organizar colocam os filhos dormir mais cedo aí eles tem um tempo para eles aí eu falei mais cedo aqui no bloco anterior manda o filho para a casa da sogra manda o filho para a casa da mãe quando tem a rede de apoio aí é maravilhoso maravilhoso mas a grande questão eu acredito que está justamente na concepção do que é o ato sexual se eu entendo o meu papel de satisfazer a minha esposa se a minha esposa entende o papel de me satisfazer não fica cansativo não fica monótono não é rotineiro não eu estou indo para poder fazer algo vou recarregar as baterias dessa mulher ela vai recarregar as minhas baterias agora agora o que você me diz Júnior sobre o texto bíblico que vai dizer que o casal ele não pode se negar que quando há a demanda homem e mulher não pode se negar a não ser justamente por uma concessão mútua quando eles vão orar buscar ao Senhor alguma coisa do tipo o que você me diz sobre essa questão da negação e aí eu sei que tem uma parte aí que muitas vezes a negação vem mais por parte da mulher o homem está sempre afim e aí aquela coisa vai acontecendo o que você me diz desse momento aí o texto bíblico o homem pode usar o texto bíblico para levar a mulher para a cama e dizer você não pode me negar a Bíblia diz que você não pode me negar como se dá isso você já pegou casos assim já claro e aí é onde a gente entra numa situação em que o homem ele está exigindo que a mulher cumpra o dever bíblico dela e a mulher vai muitas vezes em submissão porque ela entende que realmente biblicamente ela tem que suprir a necessidade do marido não é prazeroso não é prazeroso a grande questão é juntar os gravetos durante o dia para ter lenha para queimar a noite a panela de barro a panela de barro então o homem ele precisa entender que o ato sexual embora a Bíblia chegue a dizer devida benevolência em 1 Coríntios capítulo 7 pague a mulher a devida benevolência pague o homem a devida benevolência quando o casal se casa eles assumem entre si uma dívida de satisfazer o outro sexualmente essa é a questão não pode haver essa negação mas ela tem que ser o ato em si tem que ser consciente que é fazer o outro feliz é, em contrapartida que não pode haver a negação como você está dizendo também não pode haver aquela coisa de exigir vamos fazer e acabou o que você tem que fazer porque você tem que obedecer aí fica penoso fica cansativo mas ambos os lados o desequilíbrio é um perigo tanto a exigência quanto a negação constante aí eu acho que tem que ver o que está acontecendo que pode estar um pouco além até da situação espiritual em si do entendimento o homem entende a mulher entende que aquilo é para a glória de Deus que ele precisa satisfazer o outro mas talvez situações inclusive de saúde a mulher pode estar com algum distúrbio hormonal eles precisam procurar um acompanhamento médico alguma coisa acontecendo para tentar melhorar esse momento aí você acha que isso é possível? sim, claro é possível o casal ele pode conversar o homem ele pode explicar para a mulher a sua necessidade pedir que ela se esforce um pouco mais de forma natural sem cobrar sem exigir e a mulher precisa sim se esforçar e ela pode procurar ajuda o homem pode procurar ajuda nessa área na verdade devem procurar ajuda exato é importante que isso aconteça e o casal tendo essa afinidade essa amizade de ter essa liberdade para assim vamos procurar ajuda diálogo aberto diálogo aberto para gritar socorro pois é e a questão ela ainda é mais importante justamente por causa desse tema que a gente está falando de pornografia essa questão de negar essa questão de não ter a relação sexual ela abre portas também para isso ela abre portas para a adultéria ela abre portas para a pornografia ela abre portas para o pecado sexual então obviamente nós precisamos deixar isso muito claro o homem não pode usar o texto para obrigar a mulher mas a mulher também não pode usar o ato sexual como um elo de troca no sentido de muitas vezes fazer greve a gente está brigado e agora nós vamos ficar um bom tempo sem fazer você não faz por onde e aí tem todos esses tipos de chavões que a gente já ouviu em casos aconselhamento e tudo mais esses casos vem para nós e a gente fica sempre tentando conciliar biblicamente para que o casal se encontre biblicamente e aí entram duas coisas importantes a questão de que quando o homem exige que o ato sexual aconteça por uma questão bíblica e ele não é carinhoso ele não é amável ele corre o risco da mulher encontrar um homem amável que não é bíblico olha só um homem que é carinhoso mas não é bíblico então ele força ela pela bíblia e ela acaba sendo seduzida por alguém que é carinhoso é amável supra as necessidades dela e não é bíblico por outro lado a mulher que nega o seu marido o ato sexual ela pode estar expondo o marido nesse mundo sexualizado nesse mundo pornográfico nesse mundo caído ao pecado obviamente tem uma questão importante que é o caráter eu não posso de forma nenhuma dizer eu pequei porque você me negou sexualmente isso não é liberdade pra fazer isso ou eu pequei porque você não foi carinhoso nem ela pode falar eu fui porque você não me dá carinho você não me dá atenção não justifica mas expõe essa é a verdade você expõe como dizem da brecha a bíblia fala em provérbios que quando você está saciado você nega até o mel exatamente mas quando você está vazio quando você tem necessidade você aceita qualquer coisa e o próprio provérbios também vai dizer nesse caso de uma questão do casal sexualmente é que ele deve beber água da sua cisterna dessa fonte que vem do sexo no seu casamento mas você tocou um ponto muito interessante que é a exposição de ambos quando há a negação e a infelicidade sexual do casal pode expor a ambos ao adultério e à pornografia o famoso olhar para o lado olhei para o lado como é que um casal pode vencer esse desafio seja da exposição ao possível adultério ou a exposição até do marido já que eu não estou tendo a minha mulher eu vou buscar na satisfação própria aí vou utilizar da pornografia para me masturbar e me satisfazer afinal de contas estou fazendo sozinho não estou mexendo com ninguém é assim Júnior? aquela questão é melhor eu fazer isso do que adulterar é uma realidade que a gente tem visto acontecer de forma geral vira até uma justificativa só um parênteses vira até uma justificativa não, mas eu não não fui buscá-la fora ainda bem que eu não fiz fora né? não é fiz dentro de casa como você falou às vezes até do lado na cama né? exatamente então é algo que nós temos visto acontecer com certa frequência mas não é não é algo que pode ser praticado e aceito isso no nosso mundo né? mas vamos lá eu acho muito importante a questão do diálogo entre o casal é fundamental né? o diálogo ele foi importante para a construção do meu relacionamento ele foi importante para a gente poder fazer acordos no relacionamento e ele também o diálogo foi importante para a gente poder resolver coisas que não estavam legais no nosso relacionamento então se você observar o relacionamento entre um homem e uma mulher existem momentos em que o homem não está satisfeito e a mulher também não está qual a razão da nossa insatisfação se eu não falar nunca vai ser é claro nunca vai ser entendido nunca vamos conseguir resolver então o casal precisa conversar entre si para poder deixar claras suas insatisfações mas uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes não é possível resolver isso simplesmente entre o casal e aí entra a necessidade de pedir ajuda né? de procurar o gabinete pastoral de procurar uma ajuda psicológica médica médica mas de alguém que tenha um profissional sério um profissional sério eu até diria nós estamos em um ambiente cristão acho que eu posso dizer isso com muita facilidade até procurar alguém que tenha um vínculo com a fé sabe? eu acredito muito nisso é muito importante um aconselhamento bíblico por exemplo bíblico bíblico a psicologia ela é uma ferramenta muito importante hoje em dia mas se ela não for usada com base em princípios ela pode abrir não, eu acho que você está correto a masturbação ela é boa para a saúde faça mesmo se conheça não é o que permita-se de certa forma existe uma ala da psicologia que incentiva isso então é interessante buscar um aconselhamento bíblico buscar uma pessoa que possa te auxiliar nessa área que possa mostrar para você onde você tem errado onde você pode acertar e acompanhar o casal eu queria só fazer um parêntese aqui uma coisa que a gente sempre fala para casais que o seu cônjuge é o seu melhor amigo exato e aí cuidado com os amigos de fora porque as vezes você tem uma amiga ou o homem tem um amigo e fala assim ah, mas ela não está chegando junto vai no seu telefone vai no computador ou fala para ela ai, olha aquele ali olha como ele está te olhando a sua amiga já começa ali então muito cuidado com esse tipo de amizade o seu cônjuge é o seu melhor amigo então aí acho que a gente já corta mais uma brecha para adultério e para pornografia também exato então o diálogo entre o casal e se for procurar ajuda você já sabe igual a Tsunamita a Tsunamita ela evita Geazi o tempo todo o meu senhor me mandou para saber o que ele pode fazer para te agradecer por tudo que você tem feito eu habito no meio do meu povo eu estou suprida vai tudo bem? vai, vai tudo bem a mulher estava com um filho morto dentro de casa mas vai tudo bem ela não se abre com o Geazi porque entendia que Geazi não podia ajudá-la não iria auxiliá-la na solução do problema mas quando ela chega até o profeta ela se lança aos pés claro, claro e aí nesse ponto que eu acho que precisa ficar muito claro para o casal vencer o adultério a pornografia é entender que o adultério segundo Jesus é justamente aquele adultério que pode ser no pensamento que é a palavra que ele vai dizer ainda que não tenha se deitado com ela mas se ele fez isso no coração trabalhou isso na mente e a maneira como ele olhou para aquilo já caiu em adultério não é isso? exato uma questão interessante é que essa visão de Jesus no contexto ali de Mateus capítulo 5 capítulo 6 ou 5 agora me fugiu aqui mas é ali no sermão do monte ela revoluciona a visão sexual daquele tempo exato porque até aquele momento se você for ver os egípcios a mulher de Potifar entendia que ela podia ter relações sexuais com José exato o servo os romanos entendiam que eles poderiam ter relações sexuais com qualquer pessoa que estivesse debaixo da sua autoridade seja homem ou mulher então o imperador ele podia ter relações com um jovem com um homem com uma mulher os gregos viviam em práticas de orgias sexuais exato então a questão da ética sexual de Jesus confronta essa questão desse pensamento de que o sexo poderia ser aceito fora do casamento por causa de uma questão cultural e social mas Jesus também vai confrontar os judeus daquele tempo a inclinação do coração só de pensar exato muito interessante muito bom maravilhoso você não precisa ter tocado se você olhou pra ela de forma impura se lascivamente você a desejou alimentou desejos no seu coração você pecou é interessante a gente olhar esses estágios se você for ver a vida de Davi e a queda de Davi você vai ver os estágios com o Batseba ele vê se você enxerga você vê o pecado está em você ter visto algo eu vi estou andando pela rua e eu vi uma pessoa vestida de uma forma que me atraiu minha atenção você viu porque você enxerga você tem olhos só que a partir daquele momento em que você vê há uma linha tênue e um momento ali que você precisa romper com os próximos passos que é desejar pra que os seus olhos não se tornem trevas Davi viu desejou que ela era bonita ficou curioso porque ele mandou perguntar quem era ele ouve que ela era casada mas ainda assim depois de ter visto desejado ter ficado curioso ele quebra todos os princípios ele deixou o pecado entrar no muito contrário de José que estava longe do seu povo seus pais não estavam ali ele estava como um servo um escravo praticamente mas mesmo assim ele não diz assim quando a esposa de Potifar vem buzinar no seu ouvido todos os dias e aí finalmente quando ela agarra ele tem que deixar as roupas pra trás ele diz assim cometeria tamanha maldade contra aí ele não diz Potifar ele diz contra o meu Deus então quando Deus está acima das relações quando o amor a Deus vem em primeiro lugar o adultério não acontece a pornografia não acontece não é isso Júnior eu acho que tudo se baseia no nosso relacionamento com Deus se o nosso relacionamento com Deus está em dia os outros ficam mais justos conectados à própria Bíblia também se nós compreendemos que o casamento ele é um voto de fidelidade assumido diante de Deus ainda que vocês não eram cristãos quando se conheceram mas vocês foram diante de Deus diante das testemunhas diante do sacerdote vocês diante de Deus fizeram um voto de permanecerem fiéis na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias da vida de vocês até que a morte se separasse aí não é contra a Michele não é contra o Viníci é contra Deus tanto que Davi quando ele resolve confessar contra perdão quando ele deve confessar o seu pecado que ele comete que é também contra Urias Batseba contra o povo porque ele era rei deveria estar lá etc no Salmo 51 ele vai falar pequei contra ti e contra ti somente eu tinha dificuldades no passado de entender esse texto mas ele é significativo porque é isso o meu relacionamento com Deus ele vai se permear para todas as outras relações a partir do momento que eu confesso e amo ao Senhor em primeiro lugar pois é é a visão daquilo que é o pecado o pecado ele é totalmente contra Deus o pecado ele é contra a santidade a pureza de Deus foram os meus pecados que crucificaram Jesus foi por causa dos meus pecados quando eu entendo que por mais que eu tenha quebrado a aliança com a minha esposa e isso a afetou isso afeta ainda mais a glória de Deus isso afeta ainda mais o sacrifício de Cristo por mim então antes de tudo o pecado ele é contra Deus depois ele é contra as nossas alianças como é que os pais podem tratar então essa questão da sexualidade com seus filhos desafio não é não pastor desafio né Michelle hoje os nossos filhos tem celular eles estão com o celular na mão usando o celular e com acesso a internet e muitas vezes eles usam o celular dentro do quarto de porta fechada nós não podemos ser infantis de pensar que os nossos filhos não estão acessando conteúdo pornográfico porque eles não estão próximos do abismo da pornografia a gente precisa ter maturidade para entender que isso está muito presente no mundo atual as conversas dos colegas dos nossos filhos envolvem sexualidade e como pais a gente precisa estar alertas não só as conversas desculpe fazer o parênteses rapidamente mas as músicas em si toda a cultura está envolvida nessa forma das pessoas se vestirem exatamente então nós como pais nós precisamos como sentinelas dentro do nosso lar entender que isso está rondando próximo das nossas casas próximo dos nossos lares a cabeça dos nossos filhos e nós precisamos ter conversas sinceras honestas com os filhos sobre isso eu sei que às vezes os pais ainda há um tabu de falar sobre sexualidade com os filhos e eu falo para os pais por onde eu passo comprem livros que tratem sobre a sexualidade de acordo com a faixa etária dos seus filhos leia esses livros leia esses livros grife aquilo que você acredita ser importante para os seus filhos saberem entregue para os seus filhos e fique aberto filho eu comprei esse livro eu achei importante eu li grifei o que eu achei importante nele e quero te entregar para ler e se você quiser conversar comigo eu estou à disposição para a gente poder conversar bom demais Júnior nem parece mas a gente está chegando ao final é muito rápido nosso programa aqui você que tem acompanhado sabe que é uma bênção a gente poder falar para casais esse é o ministério também que você trabalha mas eu queria uma última proposição para você deixar uma palavra para os nossos espectadores existe perdão e graça e restauração num casamento que já foi afetado nessa área e quantos não são muitos inclusive dentro da igreja existe perdão e graça é possível a restauração o abandono da pornografia e a busca de uma sexualidade saudável existe perdão e graça uma frase célebre de um cristão eu não vou me lembrar agora o nome dele mas ele diz que quando ele se lembra que ele é um grande pecador ele se entristece mas quando ele se lembra que Cristo é um grande salvador ele se alegra então nós somos grandes pecadores a questão da pornografia ela revela uma maldade muito grande no nosso coração um lado escuro algo que nos envergonha nos entristece nos traz culpa nos machuca abre portas para a destruição dos relacionamentos mas a cruz de Cristo ela é muito mais forte do que a prisão da pornografia a cruz de Cristo ela tem liberdade ela tem salvação ela tem purificação e nós precisamos nos esconder atrás da cruz de Cristo tomar sobre nós os méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário porque há restauração para as famílias há restauração para os indivíduos que estão nos assistindo o poder da cruz é o que eu tenho dito o poder da cruz ele é muito mais forte do que a prisão da pornografia a restauração que conselho você daria para quem hoje está lutando contra a pornografia ou quer dizer nem está lutando mas está achar fundado nesse mar dessa perversidade que é um um mal enorme um pecado enorme que conselho você dá para a pessoa dar o primeiro passo para vencer a pornografia procure ajuda procure ajuda a pornografia ela é forte porque ela está acontecendo em secreto ela está vencendo as pessoas e destruindo as pessoas porque é algo que está sendo feito sem o constrangimento sem a exposição exponha-se procure ajuda fale procure uma pessoa que tenha um conselheiro cristão que possa te ajudar aqui mesmo na igreja presidencial de Pinheiros me coloca à disposição se eu puder ajudar acredito que o pastor Vinícius também os outros pastores nós estamos à disposição procure ajuda há libertação mas se você for capaz de se abrir se expor o senhor pode te restaurar benção demais e para casais além da pornografia que dica você deixaria para casais que estejam enfrentando problemas nessa parte sexual entre eles seja como a gente falou a negação enfim o cansaço a rotina a rotina que estejam chegou um casal para você e estão com problema nessa parte sexual que dica que conselho você deixaria para eles meu conselho é que vocês entendam a beleza do sexo o sexo é uma benção de Deus foi criado para a glória de Deus e para a satisfação do ser humano e que você ao olhar para a sua esposa não encontre nela uma fonte de prazer para você mas que você olhe para ela como alguém que você pode dar prazer e a sua esposa da mesma forma ao olhar para você eu sei que muitas vezes a gente pode ter uma dificuldade que só um está tendo essa iniciativa mas só precisa de um mesmo se você entender que você precisa ir para a cama com a sua esposa para praticar o sexo para a glória de Deus e entender que você pode torná-la feliz sexualmente ela vai entender que também pode fazer você feliz sexualmente e aí a rotina cai a gente faz os filhos dormirem mais cedo a gente vai para a cama mais cedo vai com mais vontade para a cama então entenda o seu papel de satisfazer sexualmente seu cônjuge porque se você fizer isso por ele ele vai entender o papel dele de satisfazer também bom demais olha aí a gente vai chegando ao final mas o nosso querido Júnior Meirelles ele tem uma dica literária e essa dica eu digo para você você pode encontrar na sua editoresion.com.br a sua editora missionária e aí o Júnior vai falar um pouquinho desse livro que você ao adquirir aqui na nossa editora Exion você está ajudando a obra missionária da igreja prediteriana de Pinheiros e aí Júnior qual é a dica literária de hoje? Então ao longo da minha vida trabalhando com jovens eu já li muitos livros sobre a questão da pornografia já tive acesso a muito material mas eu nunca vi um material como esse produzido pelo Tim Chester que é com toda pureza em que ele vai tratar sobre a prisão da pornografia da masturbação ele é muito sincero ele é muito honesto ele não fica cortando caminhos para falar aquilo que ele tem para poder falar ele fala de forma muito aberta mas ele fala de forma bíblica ele fala de forma científica ele aborda com muita maestria a questão da prisão da pornografia e da mais importante da graça de Deus afasta um pouquinho assim Júnior aí ele pegou foco Tim Chester com toda pureza livres da pornografia e da masturbação você encontra aí na editoresion.com.br então ele vai te mostrar que você é um pecador mas ele também vai te mostrar que Deus é um grande libertador bom demais Júnior alegria ter você aqui com a gente esperamos que você possa voltar né mas ao mesmo tempo a gente queria pedir para que você orasse pelos casais que estão em casa e até mesmo de repente aqueles que já se separaram ou homens e jovens que estão lutando mesmo solteiros contra o pecado da pornografia nos abençoa uma oração de despedida aí e abençoando a vida daqueles que nos assistem por favor amém Senhor nesse momento nós nos colocamos na sua presença Deus como intercessores obrigado a princípio por nós nós pedimos perdão pelos nossos pecados pelas nossas falhas pedimos ao Senhor que sonde o nosso coração Deus o Senhor nos conhece conhece os caminhos do nosso coração conhece os nossos pensamentos perdoa-nos Deus pelos nossos pecados mas nós oramos também Deus pelas pessoas que estão nos assistindo Pai por aqueles que por algum motivo estão presos na pornografia estão presos em pecados sexuais presos no adultério há libertação para essas pessoas nós cremos no poder da cruz nós cremos no poder do nosso Salvador e nós cremos que essas pessoas podem ser restauradas para a glória do nome do Senhor purifica essas pessoas santifica essas pessoas traz para elas Deus a beleza do Evangelho para que elas tenham seus desejos suas intenções restauradas para a glória do nome do Senhor Pai nós pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus amém amém muito obrigado Júnior que Deus abençoe muito a sua vida Michele e os filhos que você também seja muito feliz aqui no nosso meio na igreja preteria de Pinheiros eu agradeço a vocês muito obrigado obrigado e até a próxima ele vai voltar para o nosso bíblicamente até o nosso próximo pessoal bem casados bíblicamente tchau 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 tchau